E aí, pessoal, tudo bem com vocês? E hoje a gente vai falar sobre percentual de vagas, percentual de vagas para pessoas com deficiência, que é uma lei federal, a lei do Cotlan, a lei federal, que diz que é reservada as vagas para pessoas com deficiência, para pessoas com deficiência, no mínimo, no mínimo 2%. E para o idoso e para a pessoa idosa, é no mínimo 5%. Então, como eu falei aqui para vocês, sempre, sempre eu falo isso, e eu falei da lei do Cotlan aqui, eu até botei um vídeo falando justamente sobre essa lei, essa lei do Cotlan, que apareceu uma lei, uma lei estadual, uma lei estadual, apareceu uma lei estadual justamente, justamente falando sobre isso, sobre as vagas, que agora tem que ser emitido, emitido outra credencial, que não é da STTU, que não é da STTU, é a do DETRAN, com essa credencial, com essa credencial, você tem direito, você tem direito à isenção, não pagar, não pagar, como assim digo, não pagar estacionamento. Aquele credencial, aquele credencial da STTU, eu não sei se vocês, a maioria tem, a maioria, quem é daquele Natal já tirou, a credencial da STTU, essa continua valendo, continua, mas eles, eles querem, eles querem que tenha outro, que tenha outro do DETRAN, uma carteira do DETRAN, que essa carteira é justamente para ter a isenção. Essa da STTU é para estacionar na vaga de pessoas com deficiência. E essa do DETRAN, carteirinha do DETRAN, é para ter direito à isenção. Olha que absurdo! Para ter direito à isenção. Para ter direito à isenção. E aquela carteira, tem aquela, que é até uma lei, que eu já mostrei aqui a lei, já mostrei aqui para vocês a lei, a lei 9.000, se eu não me engano, 9.220, se eu não me engano, é de 2010 essa lei. Então é antiga. Então é antiga. É 2010 essa lei. E também essa lei estadual, que eu vou botar a lei aqui embaixo para vocês. Essa lei também estadual diz que quem tem direito a tirar a carteirinha, aquela carteirinha do DETRAN, que eu tinha falado em outro vídeo, em outro vídeo tinha falado da carteirinha do DETRAN, que não é, que quem é responsável é a STTU, não é o DETRAN. O DETRAN não tem nada a ver com isso. Aí, a lei estadual, a lei estadual diz que quem tem direito de tirar é aquelas pessoas que têm uma habilitação, que é o CNH Habilitação, no seu nome. Habilitação no seu nome e o carro no seu nome também. Então, a maioria das pessoas com deficiência não tem um carro no seu nome. E não tem, a maioria não tem habilitação também. Não tem, olha que absurdo, não tem habilitação também. A maioria não tem CNH das pessoas com deficiência. Não tem CNH. E a maioria não tem um carro no seu nome. Então, tem que ter um carro no seu nome, para ter direito, tem que ter um carro no seu nome e tem que ter habilitação. Quem tiver habilitação e não tiver o carro no seu nome, o carro é seu, mas se for em outro nome, não tem direito. Não tem direito. Só tem direito, como diz a lei estadual, só tem direito quem tem um carro no seu nome e quem tem habilitação. Quem não tem, não tem direito. Então, aquelas pessoas que têm, um exemplo, que têm habilitação, a pessoa com deficiência que tem habilitação e não tem, e não tem, e não tem um carro no seu nome, o carro é seu, mas não é no seu nome. Então, não tem direito. Não tem direito de tirar. Não tem direito de tirar. Porque a credencial, já se tirou a credencial, é para estacionar na vaga de pessoas com deficiência. E essa carteira do DETRAN, que vai ser emitida e que já está sendo emitida, é para ter direito à invenção de estacionamento. Para ter direito à invenção. Ter direito à invenção. Olha que absurdo. Olha que absurdo. E a lei, eu estou aqui com a lei aberta, a lei do COTRAN não diz nada disso. Diz que a responsável é a STTU. O DETRAN não tem nada a ver. É o trânsito intermunicipal. Intermunicipal, que essa carteira, essa carteira, é intermunicipal. Então, é a intermunicipal. Que diz aqui, na lei do COTRAN, intermunicipal. Não é interestadual. É intermunicipal. Então, é a STTU que é intermunicipal. Daqui de Natal, daqui do Rio Grande do Norte. É a STTU. Não é o DETRAN. Não é o DETRAN. É a STTU. Como eu já falei aqui, eu já falei aqui, montan de vezes, nos vídeos, nos vídeos, aqui no meu Instagram, que eu faço história, que eu já falei aqui. E quem não me segue ainda no Instagram, me siga aqui. Vou deixar aqui. Vou deixar aqui embaixo o meu Instagram. Vou deixar aqui embaixo o meu Instagram. Se inscreva aqui, tá bom? Se inscreva. Eu vou botar a lei aqui pra vocês. Vou botar a lei aqui embaixo pra vocês. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, esclarecimento, comenta aqui embaixo. Não fique timidinho, não. Comenta aqui embaixo. Tá bom? Eu respondo todos vocês. Comenta aqui embaixo. E se não quiser comentar, não quiser comentar aqui no meu canal do YouTube, tem meu Instagram, que eu vou deixar aqui pra vocês. Comenta lá no meu Instagram, que eu também respondo. Lá no Instagram, eu também respondo. E é isso, pessoal. Se inscreva, dê muito like. Tchau!